Próxima carreira, começo com os três pontos, um ponto em cima de cada um, e aumento um. Aqui na correntinha. Duas correntes, lequinho. Três pontos, um, dois, três. Pulo o primeiro, aqui na sequência. Pulo o último, três correntes, o lequinho. Duas correntes, aumento um ponto aqui, um ponto aqui. Então, faço um ponto na correntinha. E trabalho um ponto em cada ponto na base. Aumento um aqui na correntinha. E faço o outro lado com a mesma sequência que fiz desse lado. Nova carreira, vamos fazer um ponto em cada ponto. Aqui do início. E aumento um. Duas correntes, faço o lequinho. O lequinho, vocês vejam aqui, toda a lateral, ele vai ficando com esse formato. Essa sequência de lequinho, né? Uma corrente. Três correntes. Três correntes. Agora, aqui, só um ponto. Três correntes. Três correntes. Três correntes. Aumento um ponto de cada lado. Três correntes. 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 E um aumento aqui. Desse jeito. E agora, outro lado igual a esse lado. Terminei a carreira, e aqui ficou pronta a primeira sequência do motivo. Então, continuando, aqui nós faremos... Continuando esta parte, né? Fazemos três correntes. A sequência de pontos altos. E mais um ponto aqui na correntinha. Duas correntes, o lequinho. Lequinho de quatro pontos. Dois, uma corrente e mais dois. Agora, nós vamos fazer cinco correntes nessa parte. Uma, duas, três, quatro e cinco. E pulamos aqui, direto para o lequinho. Dois pontos, uma corrente, dois pontos altos. Ficou assim. Dois pontos. Agora, aqui, fazemos um ponto já em cima da corrente. Um ponto a mais. Vamos trabalhar na sequência de pontos altos, aqui do centro. Três, quatro... E cinco. Então, nós temos um, dois, três, quatro, cinco. Com esse que fizemos na corrente, ficam seis. Aqui no quinto ponto, nós fizemos uma corrente. Pulamos um ponto e começamos novamente. Cinco pontos. Um, dois, três, quatro, cinco. E mais um aqui na correntinha. Total de seis pontos. Seis aqui e seis aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Com um espaço no centro. Duas correntes e vamos de novo para esse lado. Igual o lado de cá. Lembrando, de novo, esta metade sempre é igual a esta metade. Aqui, terminei a carreira. Virando o trabalho. Agora, eu vou fazer assim. Três pontos altos. Faço mais um ponto para virar. Porque nós vamos ficar com um espaço aqui. Pulo o primeiro ponto. Pulo o primeiro. Começo aqui a fazer no segundo ponto. Nós vamos ficar com um espaço. Faço a sequência de pontos altos. Mais um aqui na correntinha. Duas correntes e o lequinho. Agora, três correntes. Uma, duas e três. Aqui, nós fizemos cinco. Agora, nós vamos fazer três. E o lequinho. Um. Dois. Uma corrente. Um. E dois. Faço. Dois. Faço duas correntes. Um ponto alto pela correntinha. Opa. Às vezes, acontece. Ponto alto na correntinha. Faço a sequência. Agora, faço duas correntes. Faço duas correntes. Deixo aqui o último ponto sem fazer. Faço duas correntes. Faço duas correntes. E um ponto alto aqui no meio, nesse espaço. Fiz aqui um ponto alto aqui nesse espaço. No centro dele, né? Duas correntes. Duas correntes e continuamos aqui. Pulamos o primeiro ponto. Fazemos a sequência. E mais um aqui na correntinha. Desse jeito. E aqui, fazemos da mesma maneira que fizemos desse lado. Nesta carreira, nós vamos fazer desse jeito. Vou fazer as três correntes pra subir e dois pontos agora a mais. Um e dois. Duas correntes a mais. Vou pular dois pontos e começar aqui no terceiro. Então, nós vamos ficar com esse espaço aqui. Fazer a sequência. Um. Dois. Três. Quatro. E um. Na correntinha, cinco pontos. Duas correntes e o lequinho. Agora, aqui, nós vamos fazer dois, duas correntes. Fizemos cinco, depois três, e agora duas. Uma e duas. Fazemos o lequinho. Assim. Agora, vamos fazer... As duas correntes. Um ponto alto aqui na correntinha. Um ponto alto aqui na correntinha. E um, dois. Três. Quatro. Agora, aqui, nós pulamos os últimos dois pontos. Um e dois. Vamos fazer três correntes. Um, dois, três. E prender neste ponto alto do meio com ponto baixo. Então, aqui, nós ficamos com cinco pontos. Fazer três correntes. Pular os dois primeiros. E fazer os cinco pontos. Um, dois, quatro. Um em cima de cada um aqui da base. E mais um na correntinha. Quatro. E mais um aqui. Ficamos assim. E desse lado, vamos fazer da mesma maneira que fizemos desse. Tchau, 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 tchau.